Amanhã, depois de O Outro Lado do Paraíso. Cadê o pastel de raiz? Aquele gorduroso, barra pesada, que o fígado grita. Zorra! Em seguida, tem Balão Mágico, Nego do Borel e muito mais no Altas Horas. Logo depois, 01 e ainda... Você vem comigo até nós nos encontrarmos. Pra onde vamos? Vamos descobrir pra onde mandaram a sua esposa. Django Livre, no Supercine.